Quero ser o mundo em pessoa Ficar na história para sempre Sorrir e ser amado como Lisboa Será? 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 Quero ter a fé que me protege Ou está para marcar uma diferença na guerra Ajudar os corações de quem se perde Será? Será? Estes são os meus sonhos E estas são as razões que me levam a amar a vida Doar-me a razão e não deixar de acreditar A fé que me guia E um dia serei o orgulho de outra vida Quero viajar o mundo então Conhecer e respeitar outras culturas O mundo Ser a luz no escuro só com o isqueiro Será? Será? Estes são os meus sonhos E estas são as razões que me levam a amar a vida E doar-me a razão e não deixar de acreditar Na fé que me guia E um dia serei o orgulho de outra vida Isto é o meu sonho Isto é a razão Isto é a razão Que me leva a amar a vida Doar-me a razão e não deixar de acreditar A fé que me guia E um dia serei o orgulho de outra vida Doar-me a razão